Alexandre XRE300, saindo aqui do estacionamento, você tem acesso ao ponto de apoio que está sendo inaugurado ainda, é novo, novíssimo. Não vai guardar não, no ponto de apoio? Vai guardar o capacete ali embaixo, só de bola. Vamos guardar os capacetes. Um lugar top. Que é a Praia da Dulce. Cara, super recomendo. Vídeo curto, vou mostrar aqui o acesso. Acompanho a sequência de vídeos. Muitos gustos, vejo. Estranulado. El O Calabar Entra concentre C address A Se inscreva no canal 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 É nóis Vai sair na foto eu falando Agora você sai, deixa a gente se bora Aí valeu Agora valeu Opa, pera aí O negócio aqui Acabou Carra virado pra... Olha a câmera, vamos mais pra frente um pouquinho O povo chato, meu velho, hoje é dia de patrão Nós vamos nessa embarcação Nós vamos nessa embarcação Esse lago aqui Esse lago aqui Esse lago aqui existe devido a represa de Xingol Antes aqui só tinha um riozinho Que era um braço do São Francisco Show de bola, meu velho, vamos adentrar aqui no barco Eu vou para a piloto de Alex Eu vou para a piloto de Alex, você passa um bravo ali? Eu peguei Mas lembra de parar lá no... Olha, mas passei Para ela, viu? Quando tira a habilitação não é proibido andar de sandália, né? Mas em rio não tem... Maraca, a sandália em gancho do acelerador ali Tem que usar colete não sabe nada não, viu? No rio, no rio tem que ser contra de banho mesmo Olha o nosso guia Valeu É sério E eu sou o patrão, hein? Agora é outro guia Esse guia está querendo uma promoção Show de bola, Ranieri Quando eu voltar eu te dou uma concheta Tá bom Tá devendo, liga ele, tá devendo Cobra lá no restaurante dos... Tá certo Cadê o seu tapelo? Cito Tem o sonho aí? Tem o sonho na lancha Tem o sonho na lancha, ele vai ligar Não, só pega a pendrive Tem um pendrive aí, tem bastante música aí, né? Bota aí pra tocar, bota aí Você pode mostrar as músicas, né? Se não gostar a gente vai trocar de piloto Porque o piloto novo desse com as músicas aqui no Ratatai É que eu peço ao Pedro, né? A música de velho De velho Rapaz, é nóis Olha, eu tô vendo aqui, minha cabeça branca Olha, tu, tu Tá cheio de cabelo branco, olha ali Como é que eu vou tirar a selfie na hora da lancha? Show de bola, meu velho Olha, é novinha, hein? Não, pode botar, bota pra tocar aí, ó Então não bota a linha, Mendoza, pelo amor de Deus Não é? Oxa, já tá bom demais Tem forró, tem o Erle Até o alô Bota o Erle Até a próxima Show Show Tchau